Fala galera, beleza? A Steam é conhecida por sua vasta biblioteca de títulos e promoções, que são atualizados constantemente com lançamentos. Com a quantidade de jogos disponíveis, alguns acabam sendo esquecidos ou perdidos na multidão. No entanto, existem muitos lançamentos no PC que são gratuitos e que merecem ser descobertos. Para ajudar vocês a encontrar esses jogos perdidos, selecionei dois jogos grátis que foram lançados recentemente. Os jogos são Born to Rise e High Rise Guardian. Born to Rise, para completar a missão de Iridis, você terá que abrir caminho pelas entranhas de uma montanha de uma vasta masmorra subterrânea, cheia de ambientes únicos, perigosos mortais e seres misteriosos. Pule, corra e mate os inimigos que encontrar pela frente, graças às suas armas poderosas. High Rise Guardian, é um FPS retrô de arena online e de ritmo acelerado. Prepare-se, com armas de sua escolha, forme o fluxo de luta com uma seleção de habilidades e vantagens e domine seus inimigos com o controle de recursos do mapa. Faça seu estilo de batalha como artes para cumprir suas fantasias de pistoleiro de anime. Confira abaixo nos links da descrição ou na página da Steam para adicioná-los à sua conta para jogar de graça. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!